Música Isso tá chegado, isso tá chegado Das mafegando, das mafegando Busca a sulim, busca a sulim Da zona secu, da zona secu Não bate de brim, não bate de cor Ninguém tem noção, ninguém tem noção Manda a melodia, manda a melodia Mas escui a macho, escui a macho Da sada é catófera Leva, oh moça Da sada é catófera Leva, oh moça Oh moça Vem dançar Vem bailar, oh cunho Vem bailar Casio de Vem copa Vem dançar Vem dançar Contada 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 Novoamento Vem dançar Mais conhecido Sou próprio novo A tropa chegou É pra mandar abraço Lá na Kingum É conta Nejo Conta Tifre Vai mandar abraço Conta pousado É vosso negre Que tá no migo Vou mandar abraço Não conta fome Conta Tifre Vai latigado Vem lá na zona Vou mandar abraço Com todas a minha Com todas a minha Irmaldezinho Fica consciente Fica consciente É teu mano Vem dançar Vem dançar Vem dançar Vem dançar Dama fofinho Não vou esquecer Badizaranze Fica consciente Fica consciente O Debrim O Debrim Vou dar resposta Fica consciente Aqueles papóis Aqueles papóis Tô metendo Tô metendo O Bade Debrim Quanto Debrim Quanto Debrim Tá lá no boda Tá lá no boda E mamon E mamon Vem confonar Vem confonar O Bade Debrim Tarei Tô de ganar Nosso bailado Nos cuia foi A campanha chegou É pra despedir É pra despedir É no sangro É no sangro Dança de gato vera Leva Chega O moça Dança de gato vera Leva O moça O moça Vem dançar Vem dançar Vem dançar O cunho Vem dançar Casule Vem dançar Debrim Quanto de Vem dançar Vem dançar Vem dançar De novamente Vem dançar Bade de clareza Da aqui nos tolhos No denunção E de denunção Abre tuas forças O Bade de clareza Da aqui nos tolhos Pra doçarem Toda minha tropa Lá no quilama Os 10 que bebem Bade de canguimina E o Bade de mussano O puto ananás O puto ananás Não vou esquecer O gota queimado O gota pausado O gota batida O gota jumao Assim falou bué O manda abraço O manda abraço Numas caçulez O caçulezio O caçulezio Tem que agver O negue morda Tem que morda O puto renúncio Não te esqueci Abraço vai Abraço vai Pro gota pesado O gota saída O manda abraço O manda abraço No paga cinquenta O gota macan O gota macan Bade de chaqueta Bade de chaqueta E o Bade de toti O Bade de toti Nunca vou esquecer O Pada Banda E o Pada Banda Dama conozinho E a dama pentil Na mentirado Fazem barulho O Pada Banda 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 O Mosa O Mosa O Mosa O Mosa O Pada Banda O Pada Banda Caso de Vem copar Vem copar Vem casar